Considerando o sistema recursal previsto na Lei nº 8.069, 1990, é correto afirmar que nas ações de destituição do poder familiar, o recurso de apelação deve ser recebido apenas no efeito devolutivo, conforme previsão legal. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 199b. A sentença que destituir ambos ou qualquer dos genitores do poder familiar fica sujeita à apelação, que deverá ser recebida apenas no efeito devolutivo.